Bota aí o replay para a Sofia ver o que aconteceu, porque ela não viu que ela estava de costas. Mas ó... Ei, ei! Oi, Sofia! Oi, papô! Oi. Ô, Sofia, conta aqui para o pessoal qual é o vídeo de hoje. Hoje foi o nascimento do patinho. Nascimento de quem? Patinho. Mas nascimento, vovó! O patinho que vai nascer hoje. Vai nascer? Vai nascer. Vocês sabem o dia que ele nasce? A Sofia vai operar ele hoje. Que história é essa? Já passou do dadado do nascimento. Pessoal, a história... Opa! Ó... Calma! O que está indo todo mundo assistir? Olha isso! Ó, o povo do galinheiro está todo se juntando. Eles estão interessados em alguma coisa. Olha! Olha o povo todo! Não! Fica aí! Fica aí! Fica aí, quem não vai agora. Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! O quê? Eu estou falando com a pata! Olha ali a pata ali, ó! Gente, aonde que ela mora? Olha ali a pata ali, gente! Ô, Sofia! Você não sabe o que o Mizifu fez em você a hora que você estava ali mexendo naquele... Ele ia me morder? Sofia, ó! O editor, bota aí o replay para a Sofia ver o que aconteceu porque ela não viu que ela estava de costas. Mas, ó... Eu não senti bem! Toca ele! Você viu que ele veio para cima de mim, né? Mas, ó... Olha lá, olha lá! Ele gosta do vovô! Vamos lá ver, então, a novidade que eu não estou vendo casa de pato nenhuma. Vamos lá! Vamos puxar, Aldi! Olha, gente! Onde é que ela dorme, olha! Olha lá, Pati! Ah! Opa! Opa! Ih, eu acho que ela quer voltar para o Ninho! Pegou! Olha ali quem veio ver! Aldinho! Calma, gente! Calma, Sofia! Gente, olha! O ovo é esse daqui! Deixa eu ver a cor dele! É a cor de pato, né? Tá muito quentinho! Tá muito quentinho! Tá pesado! E tá meio escuro! É porque esse daqui é o pelinho do pato, entendeu? Gente, vamos descobrir, então, se ele tá vivo ou se não está vivo. Tem alguma coisa falando, Sofia? Deixa o vovô... Deixa o vovô fazer... Ai, meu Deus! Quebrou! E aí, pessoal de casa? Vocês acham que... Vai ter... Ó! Será que tá vivo ou não está? Parece que... Ai, meu Deus! Tá vivo! Tá vivo! Tá vivo! Eu vim mexer! Você vim mexer ou não? Hum? Não! Não, tá vivo? Tá vivo, Sofia! Não tá, vovô? Tá vivo! Tem patinho? Gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu acho que tem também! Calma, vovô! Devagar! Porque vai que não tá no dia! Você tem certeza que você fez a conta certa? Estragou! O quê? Esse não vai tirar! Estragou! Balanço por segundo! Poxa, deixa eu ver, vovô! Gente! Não vingou! Não era pato! Era só, sabe o quê? Opa! Tô até nervosa! Balança o ovo, vovô, pro pessoal ver! Olha, gente! Tem gema lá dentro! Ah lá! É gema! A realidade é que não era um pato! Agora vamos para o segundo! Poxa! Tchau, patinho! Não era um pato! Poxa, pessoal do galinheiro! Infelizmente, não temos um novo membro nesse ovo! Mas, ainda temos esperança! Ó, a Sofia e o vovô foram lá jogar o ovo que não virou pato! Ó, a gente ainda tem mais dois pra descobrir! Tá? Ó! Ô, vovô, você contou quantos dias depois do ovo tá chocando? Já tem 31 dias! Já tem 31 dias que o ovo está debaixo da pata! Era pra nascer 30! Era pra nascer 30? 30 patos? Não, no dia 30! Não, era pra nascer no dia 30! Mas... Era pra nascer ontem, mas não nasceu! Não nasceu! Ó, a gente vai tentar de novo! Ó, a pata não quer saber de pegar o ovo! Pronto! Pegou mais um? Examina isso! Examina, Sofia! Peraí, eu vi o outro se mexendo! Sério? Eu vi alguma coisa assim! Batendo no seu ouvido? Eu tô escutando coisas, assim! Ai, meu Deus! Então vamos fazer o teste! Será que esse vai? Ou talvez é aquele galhão ali! Ó, o vovô vai fazer! Vai, vovô! Não sei, não tenho certeza! Não sei de nada! Ó, vai bater devagarzinho! Vagazão, né? Vamos ver, gente, se esse vai... Ih! Ih! Poxa! Não tem patinho! Esse aqui patinho morreu! Esse chegou a nascer? Vingou, mas morreu! Esse vingou? Cadê? Gente, esse chegou a ter alguma coisa, né? Morreu! Mas... Mas... Nada feito, ó! Passou do dia! Passou do dia de novo! Que pena! Poxa! Mas, ó, todos esses animais aqui, ó, foram gerados aqui no clubinho das aves! Então, a gente ainda tem esperança, porque, ó, a patinha tá aqui chocando e tem mais um ovinho, né, dona pata? Será que você vai ter pelo menos um filho? Será que você vai ter pelo menos um filho? Vamos descobrir, pessoal, ó! Olha lá! Olha lá! E vem eles... E aí, vovô? Vamos fazer a última tentativa? A última tentativa agora! Vamos, Sofia! Agora é o último! Vamos ver se a pata teve algum filho! Opa, opa! Ó, é o último! Tadinha, Sofia! Se ela não teve nenhum... Ó a galinha, ó! É isso que parece que tem! Hã? Esse daqui parece que tem! Será? Parece! Não tá verde, ó! É, não tá! Pera aí, escuta um! Escutou também nesse? Ai, meu Deus! As costas! Sim! Ai, bate! Pode quebrar não ser, ó! Pode, é! Estragado! Ah! Poxa! Não foi dessa vez que a gente teve novos patinhos! Que pena! Muito triste! Poxa! Olha a galinha! Essa daí que é galinha que come ovo! Mas... Não nasceu nenhum! Que tal a gente fazer uma nova ninhada pra patinha chocar? Vamos ter que preparar tudo! Que tal, Sofia? Ó! Vamos, né? A gente pode procurar algum ovo pra botar pra chocar! Boa! Pato! Isso! Ó! Porque, tadinha, ó! Ela tá ali, ó! Querendo os bebês dela e não teve nenhum na ninhada! Poxa, dona Pata! Sofia! 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 Bate nela! Sofia! Socorro! Eu acho que foi você que pegou! Eu acho que foi você! Mas ela não viu que foi o seu avô? Não! Opa! Ela queria me atacar! É! Você parou o dono dela! Eu não! Não fui eu nada! Foi a Sofia! Olha lá! Sofia! Ó! Se prepara aí que é vassoura, hein? Que aí você afasta ela! Deixa eu limpar ali, Sofia! Acabou! Olha! Vem ela! Olha lá! Sofia! E aí, que tal? Já que ela tá choca, a gente procura algum ovo pra ela! Não! Agora ela vai ter que ir dar... Hum! É descansar um dia! Mas ela vai ficar brava, não? Se ela não tiver nenhum ovo? Não! Agora ela vai ter que descansar! Botar de novo! Ah, ela vai ter que botar mais ovos! Mais ovos! Pra ela trocar! Então, Sofia! Ela querendo ou não... Vovó, nada feito! Ah, mamãe! E ela tá ali brava, porque... A mamãe é a Fabi que tem muito jeito, ela tá no mundo! É, né? Olha lá! Ela queria o que tinha! Ela queria! E tinha um! Mas ele morreu! Não, Sofia! Que ela não sabe chocar os ovos! Ela não sabe! Ela fica em pé nos ovos! Tem que ficar deitada no... Ah, gente! Eu falei pro Sidney, é pra quebrar... Era pra quebrar ontem! Isso aí, Sidney, vamos quebrar hoje? Aí ele falou... Vai ser boas? Não! Amanhã! Amanhã! Aí eu falei... Acho melhor a gente quebrar hoje, hein? Porque eu acho que tem um... Mas, ó... Ainda bem que a gente tem bebezinhos aqui, ó! Então a gente pode aproveitar nossos bebezinhos! Meio bebês! Ah, pê-se-se! Ah, pê-se-se! Ah, pê-se-se! Ah, pê-se-se! Ah, pê-se-se! Qual a novidade? Olha o buraco, ó! Cadê? Pegou a umidade da terra, ó! Ah, pê-se-se! Não tinha mato, ó! Ah, pê-se! Ah, lá! Tem que preparar um ninho melhor! Foi isso que aconteceu! Então, ó! Ó, missão de vocês fazer um novo ninho pra ela, hein? Beleza? Você falou que não precisava! Ó, vem ela, hein? Cuidado! Agora vai ficar nervosa, hein? Vai ficar nervosa! Ó, eu tô indo embora! Tchau pra vocês! Até o próximo vídeo! Ó, deixa eu ver onde é que tá o ganso pra eu sair correndo! Tchau! Tchau!